Andaram por aí Não pensem que eu vou admitir Como é que eu vou pedir perdão a um ingrato amor Ao lado de quem tanto eu já sofri Andaram, andaram por aí falando coisas Que não coincidem com o meu proceder Disseram que eu fui por várias vezes Pedir perdão a quem tanto arruinou o meu viver Intriga dessa gente que maldade Não pensem que eu vou admitir Como é que eu vou pedir perdão a um ingrato amor Ao lado de quem tanto eu já sofri Que digam que eu morro de saudade Com isso eu até posso concordar Mas que eu pedir perdão não é verdade Porque aquela ingrata nunca foi de perdoar Não queiram aumentar meu sofrimento Brincando com o meu triste viver Porque eu só desejo esquecer neste momento Aquela que tanto me fez sofrer Andaram, andaram por aí falando coisas Que não coincidem com o meu proceder Disseram que eu fui por várias vezes Tente perdão a quem tanto arruinou o meu viver Intriga dessa gente que maldade Não pensem que eu vou admitir Como é que eu vou pedir perdão a um ingrato amor Ao lado de quem tanto eu já sofri Que digam que eu morro de saudade Com isso eu até posso concordar Mas que eu pedir perdão a um ingrato amor Porque aquela ingrata nunca foi de perdoar Não queiram aumentar meu sofrimento Brincando com o meu triste viver Porque eu só desejo esquecer neste momento Aquela que tanto me fez sofrer Andaram por aí falando coisas